Bom dia a todos, eu sou o Nadim, não sou português, como podem calcular, e a história que eu gosto de contar é, eu cheguei a Portugal em 91, porque conheci uma portuguesa, na altura não havia homens de qualidade em Portugal e por isso ela foi lá fora pescar, e olhando para algumas caras parece que o problema continua, mas já... Mas eu cheguei a Portugal em 91 e eu estava em Londres a trabalhar num banco de investimento e o meu pai ficou muito zangado comigo, porque estava a ganhar bem, tinha uma educação, custou muito dinheiro em Londres, e larguei tudo para vir a Portugal, e ele perguntou, mas porquê? Pá, porquê Portugal? O que é que eles têm lá? E eu disse, pai, eu vou a Portugal porque quero ter qualidade de vida. Eu estive a olhar para os dados do PIB, e é claro que aqueles gajos não trabalham. E vou lá descansar. E a realidade é que cheguei a Portugal, e estou um pouco a brincar, mas também estou a falar um pouco a sério, cheguei a Portugal convencido que aqui ninguém trabalha. Porque honestamente, eu olho para os dados do PIB, e se as pessoas estão a trabalhar, não sei o que eles andam a fazer. Eu olho para os salários, não sei o que as pessoas andam a fazer. E claramente, comecei a me perceber uma coisa assustadora, é que os portugueses trabalham muito, mas muito. O trânsito começa às sete de manhã, está lá às oito da noite, mas continuam a não saber o que é que os portugueses fazem. Porque, mais uma vez, olhamos para os dados do PIB, olhamos para os salários, olhamos para a rentabilidade das empresas, e, pá, honestamente, ninguém sabe muito bem o que é que está a acontecer. E isto virou a minha área de investigação, que foi começar a perceber o que é que é esta gente tão inteligente e qualificada, porque os portugueses são entre os mais qualificados na Europa, em termos de mulheres no mercado de trabalho, é o país que mais mulheres têm a trabalhar, no sul da Europa, mas, mesmo assim, pá, aquele não está a resultar. E, agora, a má notícia está a piorar nos últimos três anos. Por isso, eu sei que anda tudo muito bem com turistas e coisas dessas, mas continuamos com 23% da população a ganhar menos de 600 euros por mês, e, honestamente, fazer parte da União Europeia e ter este tipo de salários é uma vergonha. E, por isso, o que é que eu queria partilhar um pouco convosco hoje é porque é que eu acho que isto está a acontecer e o que é que eu acho que tem de se fazer para, de uma certa forma, dar um salto. E a primeira coisa que se nota muito é que pessoas têm uma noção do que é que é trabalho, um bocado estranho, é que vem muito da minha geração. Eu tenho 50 e tal anos e, por isso, a minha geração cresceu muito com o lema que nós utilizamos muito, que é, para ter sucesso tens de trabalhar muito, é preciso trabalhar muito, tens de trabalhar, nós dizemos isto aos nossos filhos, etc, etc. Mas, na realidade, é que quando nós olhamos para as estatísticas, trabalhar muito não é uma boa ideia. Não sei se alguém aqui já disse isto aos filhos, tens de trabalhar. Sim? E os vossos filhos, com todo direito, têm direito de vos montarmos, olha, prova lá que isto é verdade. Prova lá que é verdade, que se eu trabalhar muito vou ter sucesso. E posso-vos utilizar estes flip charts ou não? Isto estão os meus slides. E posso-vos dizer que, em média, a pessoa que menos trabalha no mundo, que é o alemão, trabalha 1.350 horas por ano. É muito ou é pouco? 1.350 horas não é muito. E isto é que um alemão trabalha. Ok? Por ano. Nós começamos a medir isto desde 82 e posso-vos dizer que o alemão trabalha 1.350 horas e o português trabalha 1.850. E, por isso, a pergunta é muito simples. Vocês têm muito mais sucesso do que eles, não é? Não. Isto dói, porque vocês foram lá pedir dinheiro emprestado. O que é que eles disseram? Trabalham mais. Que mostra um pouco que os nossos políticos também não têm muita noção do que é que está a acontecer, porque o nosso governo cancelou 3 feriados. Ou seja, nós já trabalhamos mais 500 horas do que um alemão, e agora devemos cancelar feriados para trabalharmos mais. Por quê? Porque, infelizmente, o que é que nós começamos a perceber é que existe uma certa veia moralista que diz, se és pobre, não trabalhas. E por isso tens de trabalhar mais. Que, de uma certa forma, mostra como é que nós não sabemos do que é que andamos a falar. Ok? E só para completar o meu argumento, o país em que se mais trabalha no mundo, alguém quer adivinhar? 2.070 horas, mais 700 horas do que um alemão, é a Grécia. Muito bem. E agora começámos a perceber, oh my God, eu andei a dizer coisas há décadas que não são verdades. E porquê? Porque não fiz o trabalho de ir encontrar a ciência. Entrei muito na história que, ah, se a Grécia está mal é que os gajos não trabalham. Não é? Só para quem é mais relevante para Portugal, um brasileiro trabalha 1.990 horas. Ou seja, no Brasil trabalham mais 140 horas do que em Portugal. Mas os portugueses acham que os brasileiros não trabalham. Ok? Mas eu acho que é por isso que vocês gostam de passar feiras no Brasil. Porque sentem-se almanhos. Pensam no assunto. E por isso, o que é que está a acontecer? Porquê é que estamos a trabalhar muito e porquê é que isto não está a resultar? What's going on? Etc. E quando nós começamos a estudar aquilo, reparamos uma coisa muito fascinante no sul da Europa, que é a maneira que as pessoas olham para, por exemplo, eleições e coisas dessas. Eu não sou português, por isso não posso votar. Mas eu pago impostos. Por isso de nada. Não é? Mas a realidade é que não votando, eu estou um pouco a burrifar para o orçamento do Estado. Honestamente, todos os anos, há 20 anos, Portugal fica todo desfixado porque há o orçamento do Estado que vem aí, debaixo da televisão, etc, etc. E vocês todos acreditam que isto vai mudar alguma coisa. O que eu acho fascinante. Quando a realidade é que nos últimos 20 anos, todos os governos, esquerda, direita, no meio, à esquerda, não sei o quê, todos dizem a mesma coisa. Não há guito. Já não. Ah, mas vamos tentar encontrar mais de 100 milhões. Mas não há guito. Mas somos heróis que encontramos mais de 50 milhões, estás a ver? Mas não há guito. Mesmo este governo aqui, que supostamente acabou com a austeridade, está a curta a custo mais do que o anterior. Não há guito. E porquê? Porque de uma certa forma, a nossa lógica durante décadas no sul da Europa foi o seguinte. Se eu escolher o primeiro-ministro certo, vou escolher o governo certo, que vai criar as políticas certas, que vai criar a economia certa, que vai criar as empresas certas, que vão arranjar o salário certo. E nós pensamos, mas isto nunca acontece. Na realidade, isto nunca acontece, porque na realidade é que vocês acham literalmente que as vossas empresas vão beneficiar de um governo. O que é que nós sabemos de empresas que beneficiam de um governo, tipicamente, 10 anos depois, que têm o presidente na prisão? Só passo atrás. O que é que eu tenho a dizer é o seguinte. Se eu tiver a gestão certa, vou ter a empresa certa, que faz o salário certo, e que toda a gente fizer aquilo, vamos ter receitas fiscais suficientes para poder dizer... Eu governo, eu exijo. Até lá, não podemos. Estamos a sobreviver com salários baixos, não peço desculpa, mas as receitas fiscais não vão dar porque é que é preciso, e por isso todos os governos vão ter a mesma desculpa, que não há guito. E honestamente, é muito difícil exigir coisas a um governo. Na saúde, por exemplo, nós já estimamos que o buraco é de 2 mil milhões de horas. Ok? E o governo diz que encontrei mais de 100 milhões. Não é preciso ser um gestor gênio para ver se eu tenho um buraco de 2 mil milhões, e alguém encontra 100 milhões e aquilo não faz nada. Esta é a nossa realidade, ano após ano. A vossa e a minha, porque eu fiz três portugueses. Eu tenho três filhos portugueses. O que eu fiz, além de pagar impostos, estou a criar portugueses. Eu sou fantástico. A pergunta é porquê? E nós, em 2008, começamos a fazer a segunda pergunta. O que é que é a boa gestão? O que é que é a boa gestão? E começamos a perceber uma coisa assustadora, que é, no norte da Europa, a boa gestão é vista como a ciência. Que é, alguém diz, é assim que se faz e toda a gente copia. Easy. No sul da Europa, a boa gestão é vista como a arte. E a arte é o quê? A arte é todas as opiniões são válidas. Não é? Cada um tem jeito ou não. E há certos artistas no processo. Enquanto se eu perguntar no norte da Europa quem é o presidente da Mercedes, a maioria dos alemães dizem não sei. E também não me interessa. Porque a empresa tem ciência e por isso qualquer pessoa é bom presidente. E, de uma certa forma, despersonalizamos a gestão. Dizemos não. A gestão é uma série de procedimentos que alguém faz e que resultam. E não é um acto heróico do indivíduo que, de repente, torna gênio. E nós voltamos muito no sul da Europa. O que é que vocês têm? São todos gênios. Quando era preciso um presidente para cá achar alto depósito, o país inteiro achou que só havia um homem. O governo até estava pronto para mudar a lei. Depois encontrar outro. Mas a realidade é que eu calculo que deve haver entre 10 e 15 mil pessoas capazes de ser presidente de um banco. Se o banco tiver, a ciência é de gestão. Se ele não tiver, vai depender do indivíduo. E isto é um problema fundamental. Porquê? Porque é dizer que nós olhamos para a gestão no sul da Europa não como a ciência. Vou-vos dar um exemplo. Eu lá em casa comprei uma Bimbi. Eu não. A minha mulher comprou uma Bimbi porque ela é chefe lá de casa. Mas a realidade é que eu aprendi a fazer um bolo de chocolate com a Bimbi. E faço um bolo de chocolate com a Bimbi e quando eu faço na Bimbi saio sempre bem. E eu sirvo um bolo de chocolate aos meus amigos. Eles dizem, é para a grande bolo de chocolate. E a minha mulher sai-se com essa. Ah, foi a Bimbi. E de repente eles ficam desapontados. Eu, oh estúpidos. Eu posso seguir a receita e ter um bolo sempre bom ou posso eu inventar. E 19 em cada 20 bolo são maus. O que é que vocês preferem? Obviamente é seguir a receita. Não vou tentar ser um herói individual e inventar a roda de 5 em 5 anos. Vou basicamente seguir a receita. E o grande problema de gestão muitas vezes é que pessoas não seguem a receita. Porque não sabem o que é que é receita. E vou voltar mais. Porquê que nós achamos que acontece na América Latina e no sul da Europa? Porque a realidade é que a vossa sociedade durante décadas não achava que gerir uma empresa era científico. E por isso, nos anos 70 e 80 em Portugal, o que é que as pessoas estudavam? Ninguém estudava gestão. Nos anos 70 e 80 em Portugal, a mãezinha dizia ao filho, tu vais ser engenheiro, médico ou advogado. E depois podes gerir. Porque aquilo é fácil. Vais ver um vídeo no YouTube, um TEDx, e agora sabes liderar. Aquilo é 3 minutos. Chegam lá, compras uns livros no aeroporto, e às vezes numa revista e já és líder. E por isso temos engenheiros que um dia estão a trabalhar como engenheiros e no dia seguinte aparecem. Agora tem equipa de 4 pessoas. E alguém me pergunta, como é que vais gerir a equipa? Ah, é fácil. E inventam. Temos médicos e hospitais. Hospital de Setúbal, por exemplo. Não vou dizer mal de um hospital, mas a maioria dos hospitais são mal geridos. Não, de facto, quase todos. O Hospital de Setúbal tem prazo médio de pagamento aos fornecedores de 726 dias. Não sei como é que esta pessoa se chama de administrador e não administrativo. Ok? São coisas muito básicas. Nós vimos que o pior setor, o setor com a pior gestão do mundo é a saúde. Mas, de longe. Porque eu digo ao médico, olha, eu não tenho nada contra tu geris. Mas, por amor de Deus, tudo é aquilo. Eu também podia fazer uma cirurgia. É manhã. Vê-lhe um teste. O primeiro morre. O segundo morre. Depois, 400 mortos, começo a acertar. E 10 anos depois, finalmente, consigo curar uma pessoa. Isto é o médico de ir ao hospital. Também digo aos engenheiros. E deve haver engenheiros na sala, porque Portugal está cheio deles. E eu acho que é de uma certa forma, mas nós toda a gente devia adotar um engenheiro, não é? Como parte do nosso processo de melhorar o país. A realidade é que eu também podia construir a Ponte 25 de Abril. Amanhã, a primeira custa 20 milhões e cai. A segunda custa 40 milhões e cai. 600 milhões mais tarde e 20 anos mais tarde. Acerto. Depois viram uns vídeos no YouTube. Ok? A realidade é que a gestão é muito simples. Mas vamos lá estudar aquilo. Não é preciso inventar. É preciso perceber que nós estudamos aquilo e nós sabemos que há uma enorme mudança. Porque nos últimos 10 anos, a minha faculdade, a nova, está explodindo em termos alunos. Porquê? Porque as empresas perceberam uma coisa. Eu preciso de pessoas que percebem disto. E isto não é uma arte. É uma ciência. E se eu não implementar a ciência, o que é que acontece? O limite do meu negócio é o limite da minha energia. Ponto. E isto é a realidade que nós vimos por Portugal todo, que é, nós não estamos a ter capacidade de injetar ciência no nosso processo, que faz com que a nossa empresa ganhe a escala, que faz com que nós comecemos a crescer a rentabilidade. E por isso, eu faço sempre a mesma pergunta. Qual é a função essencial de um gestor? Alguém sabe? Porquê que vocês existem? Eu tenho a dizer isso porque eu acho que nós não voltamos ao básico, não é? E por isso, para mim, a função essencial de um gestor é o que é que eu chamo de melhorar a produtividade da vossa equipa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer melhorar a produtividade. O que é que é produtividade? É uma fórmula muito, muito simples. É produção, produção por hora, é dividir por custo por hora. E porquê que isto é importante? Vamos para o próximo slide. Porque se eu melhorar a produtividade da minha equipa, ela produz mais custando a mesmo. E o que é que acontece? A rentabilidade, ela aumenta. E por isso, o que é que acontece? A minha empresa ganha capacidade de investir, ou remunerar mais, ou comprar outras empresas, ou criar produtos novos. Não vale a pena eu crescer se eu não melhorar a rentabilidade. Então esquece. Se eu crescer sem melhorar a rentabilidade, vou pôr a minha empresa em risco. O que acontece? Ela fica maior, com menos margem, e por isso se houver um choque económico, eu morro. Pronto. O básico da gestão é melhorar a produtividade da minha equipa. Muito simples. Agora, para melhorar a produtividade da minha equipa, há quatro maneiras de gerir. Quatro maneiras. A mais fácil de todas, e por isso toda a gente experimenta isso, é atacar custos. Não é? É fazer o quê? Pagar mal. Mais fácil. E basicamente em Portugal, os dois truques mais comuns é, vou pagar mal, e vou exigir mais horas do que contratuado dos meus trabalhadores. E por isso que a Maria dos Portugueses tem contratos que dizem 8 horas de trabalho, mas vamos ser realistas, estão a trabalhar 9, 10, porque estão no carro, caminho de casa a falar com o chefe, estão no e-mail às 9 de manhã, às 6 de manhã, etc, etc. Sim ou não? E por isso a realidade é que o que está a acontecer muito é, é razoavelmente fácil melhorar a produtividade experimento do trabalhador. Fácil. Especialmente há 10 anos, quando não havia trabalho. em que pessoas trabalham 8, 9, 10 horas por dia, nas férias estão tendo chamadas, constantemente, etc. O problema disto é que isto não é sustentável. Porque chega a um ponto em que o trabalhador começa a se perceber daquilo, o que é que ele faz? Baixa a intensidade do trabalho. Começa a dizer, epá, chega atrasado às reuniões, leva 3 dias a responder a um cliente, e por isso a qualidade começa a sofrer com este processo. A segunda maneira de melhorar a produtividade é atacar isto. É dizer, isto é ligeiramente mais sofisticado. Vou olhar para as horas que a minha equipa anda a gastar, e onde é que eles gastam tempo, e vou-lhes ajudar a serem mais produtivos. E depois vou eliminar uma série de tarefas estúpidas. E porquê? Porque Portugal está cheio de tarefas estúpidas. A tarefa estúpida favorita que eu tenho é a marcação de férias. Mas, como vocês sabem, em Portugal, toda a gente é obrigada a marcar férias até 30 de março, que é um exercício coletivamente ridículo. 6 milhões de portugueses são obrigados a preencher o mapa de férias. A maioria deles não querem, por isso toda a gente tem de mandar e-mails a relembrar. Matado deles, 4 milhões, viram-se para o chefe e dizem, mas não sei que dias é que vou tirar. E o chefe diz o quê? Prendes na mesma, depois mudas. Andamos a fazer o quê? Quando era razoavelmente fácil, ele dizia, olha, tu és um adulto, eu sou um adulto, quando quiseres férias, arranjas-te com a equipa e depois vês. E só para ver o extremo disto, a empresa chamada Netflix, que já está em Portugal, sabem quantos dias de férias têm direito cada funcionário? Os dias que quiser. Não há limite. Porquê? Se eu escolher as pessoas certas, não tenho que preocupar em controlar-vos, sim ou não? Não estou a dizer que isto é para todos, mas estou a dizer que isto é o caminho que nós começamos a perceber. Nós gastamos horas em coisas estúpidas. Outro exemplo. Estive a fazer um projeto para um banco. Vocês estão PMEs aqui na sala e perguntei, e o banco tem um problema. O acionista quer aumentar vendas, mas não quer aumentar crédito. E para muitos gestores da banca da antiga, isto é impossível, porque a maneira que nós vendemos num banco é damos mais crédito e ganhamos mais juros. E o acionista diz, não. E o administrador diz, nada, mas isto é impossível. Ele diz, deixa-me trabalhar. E entramos e começamos a medir horas gastas. E encontramos uma coisa fascinante. Não sei se sabem isso, mas num banco português, este banco, o prazo médio de concessão de um crédito para uma PME entre a pedido do crédito e o dinheiro na conta era 72 dias. E nós dizemos, ah, é simples. Vamos olhar para os vossos procedimentos todos e vamos tentar cortar isto para 42. Porquê? Porque ganhamos um mês juros. Ou seja, se o crédito antigamente entrava em março, eu tinha 10 meses juros, agora entra em fevereiro, eu tenho 11, um aumento de 10%. Simples. E o que é que vou fazer? Como gestor, vou focar a minha energia no que é que é importante, que é reduzir todos os passos que a minha equipa andava a fazer, que não é necessária. E vou fazer uma pergunta simples. Esta regra é necessária? Este procedimento é necessário? Não. Deite fora. O que é que nós vemos muito em Portugal? É o oposto. Eu sou chefe. Por isso as horas dos meus funcionários existem para me servir. Porque quando eu às 5 da tarde digo, agora quero reunir toda a gente. Eles largam tudo para vir ter comigo. Eu desrespeito completamente o tempo deles. Porque eu sou chefe. Mas o que é que estou a fazer? Estou a destruir produtividade. Quando eu estou nervoso, marco reuniões. Mas é verdade. Depois chamo toda a gente na sala para me acalmar. Não é isso que eu digo. Eu digo que estou cá para liderar. Mas a realidade é que estou a chamar toda a gente para saber o que é que todos fazem, para eu ficar mais calmo. Ou peço mais relatórios a toda a gente. E depois queixo-me lá em casa que não consegui ler nada porque é cheio de e-mails. There we go. Estou a ser cínico? Estou. Mas a realidade é que eu tenho que ter a função de melhorar a produtividade. A terceira maneira de melhorar a produtividade é aumentar a produção que tipicamente tem a ver com vendas e preço por interação. Que é se eu conseguir aumentar o preço em 10%, eu consigo ter um impacto enorme na minha rentabilidade. Mas para isso eu entendo como gestor que eu tenho que ter pessoas treinadas de formas diferentes, com atitudes diferentes, etc. Porque eles têm que ser mais sofisticados na gestão do cliente. Que é uma coisa que requer da minha parte um foco muito mais em formação, em desenvolvimento, em clareza e coisas dessas. E por isso obviamente o que é que nós vemos muito em Portugal e vemos isto também na Grécia é que a maioria das empresas está muito baseada nisto. Por isso temos medo do salário mínimo e coisas dessas. Alguns estão a trabalhar aqui, mas muito poucos aqui. E pessoas dizem-nos, nada, a Alemanha pode ser rica, tem Mercedes. Eu digo, não. A Alemanha tem Mercedes porque tem gestores capazes de produzir e vender um carro desta dimensão. Porque se eu disser em Portugal, vamos vender um carro de luz, pessoas vão dizer, não, vamos para o mais barato. Esse é o problema, porque eu estou a ter dificuldade em construir uma empresa que faz isto. Ok? A quarta maneira de melhorar a produtividade é dizer, vou reinventar esta fórmula toda. O que nós chamamos de empreendedorismo. Em que eu vou inventar a nova maneira de trabalhar. Vou-vos dar um exemplo. Em todos os hotéis portugueses, há dois procedimentos ridículos e estúpidos. Check-in e check-out. Que requerem pessoas, requerem clientes a parar, tal, 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 tal. Se eu eliminar check-in e check-out, eu elimino uma série de custos e uma série de pessoas e uma série de horas que posso converter em outras coisas. Mas eu vou ao hotel português e continuo a ter feito check-out. Que é eu fazer fila através de 40 chineses para pagar a conta. E por isso, tem de ir um pouco mais cedo. Outro ridículo é o horário do restaurante. Vocês vão ao hotel português e há uma carta no quarto que diz, isto é a sua casa fora de casa. P.S. A sua mãe vive cá. Se quiseres pequeno almoço, eu estou até às 11. Em casa eu como o que eu quero quando quiser. Sim ou não? Coisas pequeninas, que se nota. E eu pergunto à hotelaria, porquê que vocês não mudam isto? Ah, sempre fizemos assim. Mãe, ah, se vocês não sabem engenharia. Sorry. Isto é a realidade. E por isso, o que é que nós sabemos? Isto é a gestão. Mas esta gestão é muito mais difícil hoje do que era há 40 anos. E isto é outro problema. É que nós estamos perante uma mudança geracional profunda, não só porque muitos de nós estamos a aprender a gerir on the job, mas porque o mundo está a mudar profundamente. Ok? E tipicamente, quando eu olho a gestão, eu tenho de dizer aos meus alunos que o primeiro livro de gestão alguma vez escrito, e isso é porque que este mundo é tão difícil. Nós somos uma ciência, mas uma ciência muito nova. O primeiro livro de gestão foi escrito em 1911. E por isso, ah, nós temos 100 anos, 150 anos. Ok? E chama-se os princípios da gestão científica. Ah, lá vai a palavra ciência outra vez. E foi escrito por um senhor chamado Taylor. Não sei se alguém já ouviu falar no taylorismo, na boa maneira latina, pegamos no nome da pessoa, metemos o ismo no final e já há um movimento, não é? Taylorismo. Mas o Frederick Taylor era um engenheiro que olhava para empresas em 1900 e dizia eles estão a ser mal geridas. E focou muito do seu trabalho na área de produtividade. Só para vos dar o impacto deste senhor, ele influenciou um senhor chamado Deming, que lançou um movimento chamado Total Quality Management, foi para o Japão em 1945 para ensinar os japoneses a gerir, e eles converteram esta ciência em Kaizen, que está a voltar para Portugal agora. Por isso, isto é uma coisa que nós vimos que é a essência da gestão. E a gente, porque no livro dele, e podem, se quiserem ler em inglês, está disponível online gratuitamente, ele escreve uma carta introdutória ao livro, que é uma carta aberta ao presidente americano, em que ele diz, se o nosso país não melhorar a sua produtividade, iremos enfrentar graves crises financeiras no futuro. Então, isto tem sido a doença de Portugal. As pessoas perguntam porquê que a FMI veio cá tantas vezes, eu digo, olham para os 10 anos da entrada da FMI. Nos 10 anos, antes que é da entrada, a nossa produtividade baixou. E o que acontece? Ao baixarmos a produtividade, começamos a experimentar salários, o país começa a ter problemas em ter receita fiscal, mas a promessa do político não aguenta, e o que acontece? Um dia endividamos tanto que é preciso ajuda de fora. E tem sido constante nos 3 períodos da entrada da FMI. Este senhor escreve um livro que cria, na altura, a figura do gestor. Porque o gestor não existia antes. Porquê que não era preciso? E porquê que era preciso um gestor? Porque o mundo estava a mudar. Em 1850, tivemos aquela coisa chamada a Revolução Industrial, em que, pela primeira vez, reunimos pessoas em edifícios para trabalharem juntos. E o grande problema é que reunir pessoas em edifícios para trabalharem juntos levanta uma série de desafios de coordenação. E, por isso, os gestores, na altura, contratavam pessoas para gerirem estas pessoas, o chamado Manager. E quem é que eles contratavam? As únicas pessoas com experiência de gerir pessoas, ex-militares. Que podem calcular, as coisas não correram bem, não é? Eu gosto de militares, mas eles têm técnicas de motivação que, às vezes, não correm bem, não é? Então, o que é que aconteceu é, tivemos muita relação na sociedade, em 1840, 50, contra este tipo de gestão, e aparece o Carlos Marcos, por exemplo, que escreveu um livro sobre o capitalismo, mas podia ter escrito um livro sobre chefes estúpidos, porque, basicamente, era isso. Era chefes a abusar do trabalhador, por má gestão. Fica muito melhor dizer capitalismo, porque assim parece um movimento internacional, mas a realidade é que nós tínhamos pessoas que não sabiam o que andavam a fazer. A Rainha Vitória, no Reino Unido, em 1850, decide legislar contra o trabalho infantil em reação a isso e decide limitar o trabalho infantil a 12 horas por dia. Isto mostra um pouco a juventude da nossa profissão, ok? Isto não é a medicina que tem 3 mil anos ou 5 mil anos. Nós ainda estamos a aprender. Mas o Taylor muda o mundo e cria a figura do estor moderno que resultou muitíssimo bem até os anos 80. E muitos de nós aprendemos com este tipo de líderes ou nós também fomos líderes deste tipo. O líder terrorista. E para percebermos o que é um líder terrorista, temos de perceber como é que era o mundo em 1911. Em 1911, nos Estados Unidos, só 3% da população americana tinha o ensino básico completo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que 97% das pessoas são literalmente ignorantes. E se vocês pensam, criaram a empresa ou escreveram um livro de gestão num país em que 97% dos trabalhadores são literalmente ignorantes, como é que vocês imaginam a empresa? Muito simples. É uma hierquia muito vincada em que eu tenho muita gente ignorante aqui na base da pirâmide e vou-as controlar como? Cheio de regras. Quando tens de entrar, quando podes sair, quando podes almoçar, quando tiras férias, isto é procedimento para isto, isto é procedimento para isto, isto é procedimento para isto. porque a maneira de gerir pessoas ignorantes é-lhes dar muita regra. Não é? E nós vemos isto muito na função pública. Vocês têm que picar o ponto quando entram e depois pegam o ponto quando saem. E por isso que toda a gente está para a hora das finanças, vê-os entrar às 9, pica o ponto, depois saem para qualquer vez. Ou seja, o controle funciona muito bem? Não. Obviamente não. Porquê? Porque a realidade é que quando eu tenho pessoas ignorantes, o que é que eu preciso deles? Preciso de duas coisas. Preciso que eles aparecem. Precisa ou não? E por isso, tipicamente, o contrato telorista que continua na nossa legislação até hoje é eu preciso de horas e em troca vou-te dar dinheiro. E nós continuamos a ir nos contratos portugueses. Horas. Hora do trabalho. Oito horas por dia. Quando a maioria das pessoas está no escritório e às vezes não trabalha e outras vezes estão em casa e trabalham. Mas ninguém está a medir aquilo. Ainda é horas. E é fictício porque ninguém mede as horas. É totalmente fictício. mas além de presença, o que é que eu quero da pessoa? Porque é ignorante. Por isso, o que é que eu quero? A obediência. E por isso, o telorismo é muito baseado em obediência em troca da proteção do trabalhador. E por isso, os nossos pais e avós disseram coisas como arranja um emprego com um bom patrão, faz tudo o que ele manda e ele vai tomar conta de ti. Isto é muito a base do telorismo. E isto criou o funcionário que durante anos chamamos o quê? Empregado. O que é que é um empregado? Um empregado é um especialista em obediência. Isto é verdade. Eu digo, senta-te, ele senta-se. Alguém pergunta, o que é que estás a fazer? Estou sentado. Porquê? Porque o chefe mandou. Toma. Era o tipo de pessoa, e alguns devem-se lembrar deste tempo, que chegava a casa e a mulher perguntava como é que foi o teu dia, ele dizia, o meu está bom. O patrão é que teve um mau dia. Porque ele conseguia separar as duas coisas completamente. Era essa geração que inventou o equilíbrio vida profissional e vida pessoal. Porque para eles vida profissional era separada da sua vida. É aí que eu vou perder a minha identidade para depois voltar a ter identidade. Isto é um empregado. Qual é o problema disto? O problema é que nós temos empresas que foram criadas neste tempo, o Estado foi criado neste tempo, gera as pessoas como empregados, mas hoje chamam-se o quê? Colaboradores. Porquê? Colaboram. Não bem. Não, não colaboram. Eles gostavam... Não. E vou explicar porquê. O que é que acontece é que nós começamos nos anos 70 a educar a nossa população. Concordam? Todos concordamos que precisávamos de um país com o ensino público, primário e secundário de qualidade e por isso investimos naquilo para dar educação a toda a gente. E o que é que acontece a uma pessoa quando ele fica educado? Ele pensa e depois perde a capacidade de obtecer. Não sei se alguém aqui tem filhos. Sim? Lembram-se? Eu sei que vocês estão cá para esquecer dos filhos, mas mesmo assim eles existem. Sim ou não? Quem aqui tem filhos obedientes? Já. Alguma pessoa levanta? Há dias dizem. Sim. Eu digo sempre quando alguém diz eu mando lá em casa eu digo já negociaste com os teus filhos? Dizem sim. Se estás a negociar não mandas nada. Já percebeste, não é? A realidade é que quando nós começamos a educar a nossa população eles perderam a capacidade de obtecer e por isso o que é que está a acontecer? Estão a entrar nas nossas empresas estão a chocar contra nós. discordam connosco etc. E ainda bem porque eles têm uma coisa chamada de qualificação. Eu chego a casa o meu filho mais novo tem oito anos e digo olha põe os sapatos e vamos jantar fora ele vira-se para mim e diz onde? Porque ele acha que tem direito a participar na decisão e muito bem. Ele acha que faz parte do Conselho de Administração da Família. Ele acha que é presidente. E ainda bem porque eu sei que ele vai ter a confiança um dia de ser melhor do que eu. E vai ser melhor em termos da democracia porque vamos ter uma população que exige e muito bem mas para nós é um desafio enorme. Os nossos filhos não colaboram. É preciso pedir simpaticamente para eles colaborarem. Estão a começar a perceber o problema. São colaboradores porque se nós fizemos o nosso trabalho bem eles colaboram. Se não eles não colaboram. E por isso é um nosso desafio enorme é que nós temos este talento novo no mercado de trabalho mas nós temos enormes dificuldades em tirar a proveito deles porque eles vêm primeira semana estão no escritório e têm ideias. E nós velhotos olhamos para eles e dizemos olha puto estás cá uma semana pá tens ideias para quê? Cala daqui a 10 anos podes opinar. E eles fazem aquela pergunta mas porquê isto? Não faz sentido? Não sei queria fazer coisas mais quer mais responsabilidade e nós dizemos o quê? Calma e esquecemos uma coisa temos este Ferrari com turbo e o que é que dizemos? Não, não tens de ser um trator. Ok? Segunda coisa que mudou é que se em 1911 só 3% dos trabalhadores tinham ensino básico completo conseguem imaginar que só 3% dos clientes também e ter clientes ignorantes é bom ou mal? Quem que diz mal? Não? Não, é a melhor coisa do mundo. Um cliente ignorante faz tudo que eu mando. Ele vem à minha loja e diz eu quero um carro azul eu digo não, não queres nada queres um verde ele está bem. Um cliente vem à minha loja e diz eu quero comprar isto eu digo não há volta aqui a duas semanas e o que acontece duas semanas depois lá está ele e depois eu digo olha afinal não veio volta amanhã ele está bem muito obrigado eu quando cheguei a Portugal em 91 vivia em Cascais precisava de uma linha telefónica tive de apanhar o comboio para cá estuderei depois metro para Saldanha para fazer fila durante 4 horas para entregar uns papelinhos a uma senhora da PT que me diz agora espera 6 meses e eu disse o quê? muito obrigado como é que estão os vossos clientes hoje? muito mais qualificados e isto baralha-nos completamente porque um cliente ignorante é previsível isto quer dizer o quê? porque ele faz o que é que nós mandamos nós conseguimos controlar o que é que ele faz pensa um pouco na banca a banca servia o cliente taylorista não é? lembra-se dos bancos que existiam nos anos 50 como é que era o horário de abertura do banco? era simples vou abrir quando chegas ao escritório depois fecha a hora de almoço para tu não ouvires depois volta a abrir quando voltas ao escritório depois fecha antes tu saís centralidade no cliente de uma obra um banco que quiser servir clientes que trabalham são aqueles que têm acesso a crédito e têm salários devia abrir quando? depois das 4 da tarde obviamente mas não é isso que eles fazem porquê? porque lembram-se dos anos 80 na banca portuguesa vocês entravam lá e pediam por favor quem geria o banco não achava que vendia vocês é que pediam por favor imagina o vosso cliente por favor vende-me um produto por favor eu preciso mesmo não tens de mandar papéis e documentos e por isso o que é que mudou muito é que o nosso cliente hoje é diferente e porque ele é diferente ele não é previsível em 1911 o cliente era previsível e quando um cliente é previsível a empresa pode fazer uma coisa que todos nós utilizamos esta palavra pode ser já ouviam esta palavra? eficiente o que é que é eficiência? alguém sabe? vocês sabem não quer dizer isso sim? fazer mais por menos coisas dessas já ou não ok? ser eficiente é não ser ineficiente isso quer dizer o quê? eu sei parece um brincadeiro mas não é quer dizer que qualquer processo que eu tenho seja de produção ou de entrega tem ineficiências ineficiências que tipicamente advém do facto que eu não consigo visualizar tudo vou-vos dar um exemplo um restaurante que sabe quantas pessoas vêm almoçar amanhã consegue ser mais eficiente do que o restaurante que não sabe concordam? um restaurante que sabe o que cada pessoa vai comer amanhã consegue ser ainda mais eficiente do que o restaurante que não sabe um restaurante que sabe a que horas cada pessoa vem consegue ser mais eficiente no número de mesas e se eu souber o que é que cada pessoa vai comer a cada hora consegue ser eficiente no cozinheiro em 1911 isto era possível porque tipicamente os restaurantes tinham um prato senta-te e come e cala-te todos os trabalhadores tinham da fábrica à mesma hora era tudo estruturado eu consigo ser eficiente hoje como é que é? hoje ter um restaurante é uma vida de inferno o vosso cliente aparece depois muda de opinião depois não aparece nós devemos ser eficientes por natureza mas é pior vocês olham para o restaurante hoje o cliente entra senta-se vocês mandam lista de produtos ao cliente o catálogo com preços e o cliente acha que tem direito de chamar o vosso empregado e dizer o seguinte eu quero o bife mas não com batatas com arroz muda o produto e espera que seja feito o que é assustador é que o restaurante faz isto bem e vocês não vocês dizem ah não isto tem de ser um orçamento novo vou ter de ficar com o chefe e vai custar mais dinheiro vai demorar mais na entrega e o vosso cliente faz o que? também vou para outro sítio isto é a realidade hoje nós temos a ter enormes dificuldades de ser eficientes porque os nossos clientes mudaram e o que é que acontece quando o nosso cliente torna-se mais inteligente? mais exigente? sim mas não justamente e este é o problema quem aqui acha quem aqui compra com descontos no supermercado? porquê? para poupar dinheiro para poupar dinheiro ok todos concordam? sim agora é má notícia quem compra com descontos gasta por ano mais 7% pois se estava a poupar dinheiro isso não está acontecendo não está acontecendo e nós sabemos isto vocês hoje em dia têm uma pequena mini preço lá em casa quase vocês compram 40 embalagens de equipa porque 50% coisas dessas não é? e a realidade é que quando eu pergunto às pessoas porquê que compraste isto dizem 50% e eu pergunto mas qual é o preço de base? e dizem não sei pois não é muito racional mas a minha mulher é uma dessas não é? temos de ir ao continente hoje o último dia dos 10% e eu digo não e um dia ela chega a casa com umas bolachas marca própria eu digo porquê compraste daqueles? eu gosto da marca ela disse poupa 60 cêntimos eu digo para isto não é dinheiro e ela diz é tu deve ser rico aquela mulher portuguesa não é? os homens percebem isso não é? tu deves ser rico eu digo amor tu deves casar comigo tu sabes que sou sou ou não não é? mas 60 cêntimos não é dinheiro ele diz é dinheiro eu digo não vamos lá ver uma coisa e um dia ela zenga-se comigo e traz um artigo da visão para casa que diz que uma família de 4 pessoas que compram com descontos e com grande disciplina consegue poupar 800 euros 800 euros e diz-me é dinheiro e eu digo o quê? não isso não é dinheiro ela diz tu deves ser rico e eu volto a explicar ela o ano passado comprou um carro por 40 mil euros ela podia ter numa decisão escolher um carro por 32 mil sim ou não? e poupava quanto? muito mais isto é matemática avançada logo de manhã 8 mil euros mas ela não toma esta decisão ela acha que vai poupar 8 mil euros como? ir às compras todas as semanas 52 semanas por ano durante 10 anos é isso ou não? pensam na vossa empresa consigo fazer com que eu aumento o preço de 6% ou corte no café dos funcionários? e isso é onde é que nós estamos a tomar decisões erradas não é que esta decisão seja errada é simplesmente aceitar que no mundo sai turbulência eu tenho que focar as minhas decisões nos sítios que são importantes e não nos sítios que são fáceis é fácil dizer vou comprar com desconto com grande disciplina durante 10 anos e se poupa 8 mil euros a realidade é que nós sabemos que não vai acontecer porque vai haver uma semana em que vais ficar maluca a comprar uma coisa que não devia ser comprada a realidade é que é esta decisão que é importante é a decisão grande que é importante e tipicamente o que é que nós sabemos num mundo cheio de turbulência vocês vão tomar 20 a 30 decisões por dia mas realisticamente só 3 vão ser bem tomadas por isso decidem que decisão já querem tomar porque o resto e o que é que nós debemos muitas vezes neste banco com quem nós estamos a trabalhar era fascinante porque a administração decidiu que agora vai cobrar café o queijo dos funcionários eu disse mas ela vai lá porquê? mas para isso custa muito eu quanto? custa 4 cêntimos por café eu também eu nada eles bebem 5 por dia eu disse 20 cêntimos por dia durante o mês quanto? 4 euros eu disse se o teu banco está falido por causa do café dos funcionários é melhor fechar o banco esse é o nosso problema e às vezes andamos obcecados com as coisas pequeninas em vez de olhar para a nossa função como gestores que nós estamos pagos para tomar decisões que melhoram a produtividade nós não estamos cá para controlar os funcionários se nós acharmos que a nossa função é controlar os funcionários então escolhemos os funcionários errados é melhor começar outra vez ok? e eu vejo isto muito nos meus alunos a nova geração 22, 23 eles ligam-me com histórias das empresas portuguesas e dizem ó pessoal eu fui contratado por uma empresa deram-me um telemóvel mas acharam que devia ter um plafo de 50 euros por mês e eu digo o que é que tu achas disso? é estúpido eles confiam que eu sei trabalhar clientes confiam que seja a ideia de uma equipa confiam que consiga entregar resultados mas já acham que eu não tenho maturidade para gerir um telemóvel eles acham o que? que estou ligado para linhas eróticas na Austrália que eles são estúpidos e ele tem razão ah professor eu tinha aqui um almoço com um cliente trouxe a fatura querem que eu preencha um formulário e o meu chefe tem de assinar mas ele não esteve lá eu disse eu sei é estúpido eles não confiam em ti ah está bem qual a mensagem que as empresas isto é o exemplo do telemóvel para entrar para a nossa nova empresa mais uma vez depende da vossa cultura depende da vossa empresa mas temos que começar a pensar melhor que tipo de decisões é que eu ando a tomar estou a tomar decisões para controlar as pessoas ou estou a tomar decisões para melhorar a produtividade da minha equipa porque se eu estou a tomar decisões para controlar as pessoas é porque eu estou a escolher pessoas erradas e agora tem um problema ok vamos dar um exemplo a Toyota na Suécia decidiu não impor horário aos trabalhadores na fábrica eles estão a trabalhar turnos em média de 6 horas e estão a produzir mais de 12% ao ano simples é maluco para a minha geração é eu tenho 53 anos para mim é sempre um choque quando vejo estas coisas porque eu cresci num mundo em que muita gente não queria trabalhar eu cresci num mundo em que domingo à noite muita gente dizia é para amanhã é segunda-feira mas hoje com pessoas mais qualificadas os vossos filhos especialmente o que é que nós notamos? eles não gostam de ficar em casa nós fizemos um estudo com mulheres em licença de maternidade e posso-vos dizer que 98% das mulheres diziam o quê? eu quero voltar a trabalhar estou a ficar maluca aqui em casa eu gosto do meu puto mas não tanto eu preciso de conversa adulta eu preciso pôr a cabeça a trabalhar e são estas coisas que mostram que nós ainda estamos a gerir num país em que achamos achamos que o trabalhador é ignorante e o cliente é ignorante e o que é que está a acontecer? muita muda e quando o cliente melhora o que é que acontece? é que a estrutura de poder muda e isto vê-se muito na área comercial tipicamente o que é que nós temos? quando eu tenho o poder quando eu fornecedor tenho o poder todo o que é que acontece? eu sei mais sobre o produto do que o meu cliente então qual é a melhor lógica de gestão? é simples o meu vendedor promove produto e promove a sua expertise em produto mas quando o cliente fica informado e começa a perceber do produto o que é que eu tenho de fazer? eu tenho de focar não o produto mas o cliente eu tenho de dizer tu sabes tanto como eu do produto mas deixam-lhe agora adaptar o meu produto da tua realidade pensam em todas as indústrias maduras quem aqui tem telemóvel? toda a gente sim há 30 anos quem é que sabia mais do telemóvel? era a Vodafone hoje quem é que sabe mais? vocês e o que é que vocês estão a dizer à empresa? dá cá o preço deixa-me ver e por isso se a empresa não for focada em vocês o que é que vocês fazem? ficam lixados com ela há 30 anos vocês querem saber do produto hoje querem saber do quê? como é que vocês vão tornar a minha vida melhor? o discurso é completamente diferente e o problema é que aqui eu posso ter empregados a vender que eles vão dizer eu tenho este produto queres ou não queres? aqui eu tenho de ter colaboradores que eles têm de ter a capacidade de pôr o cliente no centro e não dançar a volta do produto sempre eu tenho este produto tenho este produto e isto é o grande desafio para as nossas organizações então o que é que nós sabemos está a acontecer no mundo para impactar isto? não sei que áreas é que são vocês estão a mandar sinais ou não? 5 minutos por isso rapidamente o que é que nós estamos a ver que as organizações de grande sucesso estão a fazer para lidar com esta turbulência? a primeira coisa que eles estão a começar a perceber é que a minha função como líder é focar a minha equipa e não o mercado que é muito diferente há 30 anos em que nós olhávamos para fora o gestor olhava para fora e indicava o caminho hoje não é hoje é se eu não consigo prever o futuro eu tenho que construir uma organização capaz de lidar com qualquer futuro antigamente era vou tentar prever o futuro e depois vou construir uma estrutura de custo para entregar o futuro não é? nós fizemos orçamentos e previsões e coisas dessas e por isso o que é que nós estamos a ver? 3 coisas que as empresas estão a fazer hoje para ter este impacto e a primeira é uma coisa que nós chamamos clareza estratégica isto quer dizer o que é que é uma estratégia? alguém sabe? o que é que é uma estratégia? é um? uma linha de condução? muito bem é um plano de ação que segue uma linha de condução? muito bem mais que tem métricas tem objetivos sim ou não? muito bem mas como é que eu faço o plano? com base em que? um histórico? hum mais do que isso para mim uma estratégia tem 3 componentes e a mais importante é a primeira é um diagnóstico o que é que eu quero dizer com isso? as pessoas que têm experiência têm histórico e com base nisso conseguem ter um diagnóstico muito claro dos desafios que nós temos vou-vos dar um exemplo em 2010 muitas empresas portuguesas foram para a Angola porquê? estava a crescer como é que sabem? pelas notícias muito bem isto é bom diagnóstico? não parabéns e por isso foram estupidamente parabéns vou-vos dar um exemplo ok? diagnóstico em 2010 a crise bate sobre Portugal empresas portuguesas pensam da seguinte forma perdi vendas e por isso perdi cash e a banca está em crise lembram-se? é óbvio se eu resolver o problema de vendas eu resolvo os meus problemas por isso vou sair de Portugal até lá bom diagnóstico mas agora vem a experiência a razão que nós temos pessoas mais velhas na empresa é que eles sabem ter aquele diagnóstico um pouco mais profundo que é o quê? a minha empresa é portuguesa por isso está habituada a operar num país de 10 milhões de habitantes com muito boas qualificações com muito boas infraestruturas com um sistema financeiro se eu fizer um pagamento ele aparece no dia seguinte e uma moeda chamada o euro sim ou não? Angola 25 milhões? não 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 o que é que eu sei disto? nada por isso preciso de aprender aprender leva? tempo custa? tempo o que é que eu não tenho? aham um bom diagnóstico dizia vais para a Holanda por quê? eles têm tudo que eu tenho e eles pagam 7 dias depois da fatura ok? mas não fomos para Angola porque alguém disse que há dinheiro e era giro porque eu estive lá no hotel a pagar 400 euros por noite e os portugueses disseram se estás a ver isto tem 400 euros por noite prova que há dinheiro e eles disseram há dinheiro não há falta de hotéis rapaz isto está cheio de portugueses o dinheiro que lá estava é dos portugueses se havia dinheiro do petróleo mas que nós dividimos isto pela população dava 60 dólares por pessoa hoje o salário médio em Angola é 60 euros por pessoa é um país pobre agora é que é normal ok? o que aconteceu foi uma estria coletiva vocês também gostam muito de ir ao Brasil alguém conhece alguma empresa portuguesa com sucesso no Brasil? porque eu não porquê? porque é a mesma coisa os gais têm 250 milhões muito maior não, 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 não e por isso nós devíamos pôr um cemitério ao lado do aeroporto de Luanda e de São Paulo para quando nós políticos chegam me temos lá a dizer foi e enterramos as empresas todas que foram seguir o governo em vez de fazer um diagnóstico ok? porque não é porque os gais têm os nossos irmãos nada contra mas o brasileiro não acha que é vosso irmão eu estive lá eles olham para cima para os Estados Unidos esta é a inspiração deles o português no Brasil lembra muito um embaixador de Luxemburgo que vai ter com o embaixador do China e diz nós juntos somos mil milhões isto é Portugal no Brasil ok por isso o que é que nós sabemos uma boa estratégia começa com este diagnóstico profundo que é com base na minha experiência e acontecendo na minha empresa onde é que eu devo focar a minha energia e por isso eu digo sempre um líder hoje é um o que é que eu chamo? um problem finder é alguém que define claramente qual é o desafio que a empresa tem para permitir aos jovens que vêm cheio de energia de encontrar soluções porque os jovens têm um grande benefício aprenderam na escola a resolver problemas mas já têm uma grande fragilidade muitas vezes não sabem qual é o problema que é preciso resolver e este é um mix que precisamos nas empresas da experiência eu digo sempre a experiência tem clareza a juventude tem energia e este é um mix que precisamos nas organizações e por isso o nosso papel é injetar clareza se eu fizer isso a segunda coisa que eu tenho para fazer é injetar disciplina o que é que eu quero dizer com isso? a realidade é que se nós aceitamos que o cliente é mais complicado então estamos a entrar para uma economia de relações concordam? eu tenho relações com clientes e coisas dessas e por isso sabemos que se a relação for boa o cliente confia em mim ou não? o que é que leva alguém a confiar em mim? confiança o que é que leva a construir confiança? previsibilidade muito bem como é que eu como estou a previsibilidade? cumprir promessas é coisa muito simples sim ou não? eu faço uma promessa se eu cumprir uma promessa a pessoa deixa-me fazer uma segunda promessa se eu cumprir uma promessa deixa-me fazer uma terceira e um dia diz já não precisas prometer eu confio em ti decides tu sim ou não? e no momento em que eu estou a gerir e liderar o processo o cliente diz eu confio em ti podes tu tomar as decisões eu começo a liderar o meu cliente e ele começa a seguir a minha opinião e de repente torna-se previsível outra vez estão vendo? e agora este novo cliente previsível eu consigo voltar a injetar eficiência no processo e que posso ligar e dizer daqui a três semanas vou ter novo produto queres que tu reserve três sim senhora tu escolhes sempre bem para mim trata e de repente eu tenho presidibilidade de compra um restaurante que diz olha amanhã é cozido não queres que eu reserve seis mesas para ti sim senhora e eu começo a liderar o cliente que me permite injetar eficiência e a rentabilidade dispara outra vez eu preciso disciplina desde o mais pequeno quando eu marco uma reunião às nove é às nove por amor de Deus eu tenho pessoas que aparecem às nove e diz desculpa lá tu sabes que tenho dificuldade de acordar de manhã já não veem pessoas dessas eu disse desculpa lá é simples abrir os olhos e sair da cama isto não é ciência nuclear olha não queres acordar de manhã por isso não queres estar cá simples não estás feliz cá ou estás feliz cá ou rescindimos contrato sim ou não e porquê que eu faço isto porque se eu marcar uma reunião às nove é que eu quero fazer outra coisa às dez e depois quero fazer outra coisa às onze e se ele chegar tarde e este é a primeira reunião atrasas eu estou aqui no escritório às oito da noite a despachar coisas por causa de uma pessoa que não tinha disciplina vocês já olham para a TAP eu sou grande cliente da TAP o ano passado TAP não teve grandes resultados em atrasos não sei se alguém reparou eu fiz 26 voos em três meses todos atrasados eu tinha um jogo que fazia sempre eu sentava na porta faltava cinco minutos e eu ainda não estava no avião por isso para mim era óbvio que ia se atrasar mas eles não diziam nada e por isso eu levantava me foi ao balcão perguntava a senhora quanto tempo e ela dizia sempre não sabemos que é uma mentira ela sabe porque as operações avisam quarenta minutos uma hora o problema é que ela não confia nas operações por isso tem medo de dizer ao cliente estão a ver o que a falta de disciplina faz as operações não têm disciplina por isso a área que vira-se para o cliente não confia na sua própria empresa por isso não faz promessas ao cliente e por isso o cliente fica ainda mais lixado e durante uma hora eu vejo passageiros cinco em cinco minutos levantar-se e falar com ela a completamente destruir a produtividade dela em vez de fazer outras coisas está ela a atender o cliente constantemente a se queixar a realidade é que quem trabalha não sei se alguém que trabalha na área comercial o que é que um comercial sabe se eu estou perante um cliente e ele me disser o seguinte eu compro se me entregares na próxima sexta-feira eu quero dizer sim mas o problema normalmente não é o cliente é todos os meus colegas em que eu não tenho certeza se eles vão ter a disciplina de cumprir a minha promessa e por isso eu entro no lavador eu digo sim ao cliente entro no lavador e penso oh shit e um comercial que sente que a empresa não tem disciplina promete menos quer dizer que vende menos e estão a começar a ver a máquina e por isso eu preciso de disciplina porque isto dá para a visibilidade a minha máquina que permite ao meu comercial fazer mais promessas que permite cumprir mais promessas que faz construir reputação e confiança que permite aumentar o preço e estão a ver a rentabilidade no final diz tudo porque é que estas duas coisas clareza e disciplina porque se eu fizer estas duas coisas nasce uma terceira coisa que é o que é que eu chamo uma cultura de alta performance estas empresas começam a ganhar músculo e porquê que isto é importante porque a realidade é que hoje em dia o que é que mais motiva pessoas a trabalhar convosco não é salário não é condições não é refeições de bórla e de certeza não é o jantar de Natal eu sei que para muitas empresas portuguesas o jantar de Natal é importante mas eu raramente vejo pessoas a dizer hoje é dia de jantar de Natal da minha empresa ando muito chitado quem é Natal o jantar de Natal normalmente é no Natal quando andamos todos a 200 horas a pior altura do ano para fazer o jantar da empresa muito melhor a empresa dizer toma lá uns cheques de 50 euros vai-te divertir mas anyway o que é que motiva as empresas na minha experiência primeiro é vencer é fazer parte de uma equipa vencedora eu quero fazer parte de uma equipa de um projeto que vence eu não quero fazer parte de uma empresa é que no final do ano o presidente diz falhamos todos nossos objetivos mas dá cá um abraço como é que eu faço com que as pessoas sentem parte de uma equipa vencedora muito simples eles sabem qual é o plano para vencer estratégia e eles sabem que vamos impor a disciplina para cumprir o plano e porquê que isto é importante eu sou meio dinamarquês Dinamarca tem o povo mais feliz do mundo sabem porquê porque no questionário que eles preenchem há uma questão que eles respondem diferente dos portugueses que é eu sinto que eu tenho controle sobre a minha vida pessoas que sentem que têm controle sobre a sua vida são mais felizes porque lidam melhor com momentos positivos e momentos negativos se eu estiver numa empresa em que a clareza estratégica e em que a disciplina eu começo a sentir controle e quando eu tenho controle sobre a minha vida sou mais feliz e isso faz o quê? sou melhor a colaborar sou melhor a ajudar colegas e muito melhor sou muito mais simpático para clientes e isto é o vosso objectivo agora sim muitos dizem que nada isto é fácil de falar difícil é fazer por isso deixe-me só acabar por dizer eu sou pago por falar vocês por fazer parabéns obrigado parabéns